Olá, preciosas do canal! Eu estou aqui na Galega, bijuteria pra vocês. Avenida Valtier, olha que luxo, 298. Olha, faixinhas pompom, bem confortável. Tudo bem, preciosa? Olha só que linda! Essas aqui, 10 reais uma e 12 peças por 96. Olha que luxo! Vários modelos lindos. Temos também esses outros aqui, que é o kitzinho com 4. Olha só, esses lacinhos, que é bico de pato, que luxo. Tá 4 reais, 1, 4 por 10 e 12 por 24, né? 12 cartelinhas dessas por 24, bem bacana. Bem bacana mesmo. E também temos os arquinhos, um mais lindo que o outro. Olha a quantidade, variedade de cores. Olha que luxo! Jana adora, hein? É Galega, biju pra vocês. Só luxo, hein? 3 por 10, 12 por 40. Olha só, a coroa de flores também, top. Essa ali, grande, tá de 10 reais, várias coroas. Temos esses arquinhos aqui, maravilhoso. Também esse 12 por 40 no atacado. 3 por 10, olha que luxo. Várias cores, olha que linda essa. Um luxo. Olha que lindo. Muito brilho. 12 por 40. Vários modelos aqui também. Mesmo valor, 12 por 40 e 3 por 10. Olha que luxo. Olha essa, que riqueza, gente. Muito lindo, hein? Olha. Várias modelos Galega Biju. Tiaras, bem bacana. Olha essa, que luxo, gente. Essa cor maravilhosa. Olha que tudo de linda. Branco, tem assim também. Primavera, olha essa que linda. Qualquer tiara aqui, 3 por 10, 12 por 40. Olha que tudo. E temos essas. 5 por 10, Jana, 2 reais cada. Olha que tudo de bom. Maravilhosa. Olha só, preciosas as coroas de flores aqui, linda. Linda, linda, linda. Essas aqui, 3 por 10. Uma só é 4. Olha que tudo de linda. E já esse modelinho aqui, maior, 10 reais. Olha só o nosso painel de coroa, gente. Luxo, hein? Isso nem é headband. Olha que linda. Essa é headband, que chama? Então, ela não é coroa. Não é coroa. Olha só, ela... Também vai colocar aqui, gente. Que tudo de linda. Coloca, Tamir. Ficou top, hein? Vamos colocar aqui pra vocês. É assim, é sentido do lado, né? Peraí, gente, que o cabelo é muito liso, fica escorregando. Vamos já, já... Mostrar aqui as novidades. Ih, mostrar pra... Olha só que linda. Esses aqui também, ó. Novidade, galega biju. Olha que linda, gente. Novidade. Toda semana chegando novidade. Isso aqui, super confortável. Várias cores, tendência aqui, ó. Galega biju. Temos esses bicos de pato aqui, também chique. Olha que tudo. Esses aqui. Bacana, né? Esses bicos de pato aqui, bastante novidade. Olha esses coloridos, 12 por 48. Olha, bastante colorido. Olha só. Esse aqui, de setinho, tá 12 por 40. E esse já, de gorgurão. Olha que tudo. Esse aqui é de gorgurão. Tá bacana, né? 12 por 48. Temos esses conjuntinhos aqui também, ó. 3 por 10. Ó, vários conjuntinhos. Olha só. 3 por 10. Vários modelos aqui, ó. Um mais lindo que o outro. Enviamos pra todo o Brasil. Avenida Valdir, 298, galega bijuteria. Em breve, novo endereço, na rua Carnot 103. Bem próximo ao Shopping Carnot. Próximo endereço nosso. Vem conferir. Chama no zap. Enviamos pra todo o Brasil. Enviamos pra todo o Brasil só os produtos top pra vocês. Olha só. Os tic-tac aqui, bem bacana. Tic-tac aqui, lindo. Um mais lindo que o outro. Olha que lindo. Esse aqui tá 12 por 24. Os tic-tac. Ou 3 por 10. Olha que lindo. Bacana, né? Galega biju. Já temos esses aqui também, que são com elastiquinho. Imagina mostrar pra vocês. Ó, esses aqui são com elastiquinho, que dá até pra pet shop também. E pra colocar nos nossos bebês, né? Olha que luxo. Esse 12 por 24. Bacana, hein? Vários, vários elastiquinho aqui, ó. Lacinho pra vocês. Lindo, lindo, lindo. É galega bijuteria. Vem conferir. Especial infantil hoje, olha. Especial infantil pra vocês. Vários, 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 vários